Olá amigo concurseiro, seja muito bem-vindo neste canal, sou o Jimmy Giovanni e quero falar hoje com vocês acerca por que demora tanto para nós passarmos, sermos aprovados num concurso público. Talvez você já está estudando há algum tempo e está dizendo, Jimmy, está tão difícil, está tão demorado que eu acho que isso não é para mim. Eu sei, todas essas perguntas que você já se fez, eu também já me fiz. Eu já parei para perguntar dizendo, poxa, Jimmy, será que você não está perdendo tempo? Você poderia talvez estar focando na sua vida profissional e estar aqui estudando. Vejamos, quando abrem o digital nós ficamos extremamente felizes e extremamente ansiosos, sabendo que vai vir um concurso e a gente tem uma chance e quer participar e quer entrar no jogo na intenção de sermos aprovados. Você já parou para perceber que o digital traz tudo para você, aquilo que você precisa estudar, português, matemática, informática, raciocínio, isso e aquilo. E se você acertar aquelas questões que o digital está dizendo para você que vai te cobrar, se você chegar no dia da prova lá fazendo aquilo, você tirar uma nota bacana, você vai para as outras etapas ou então, se você for muito bem e já entrar dentro das vagas e não tiver outras etapas e simplesmente a objetiva e a discursiva, você já está aprovado, já está dentro, é isso que às vezes nos motiva a estudar. Agora, será que é tão fácil assim? Eu quando comecei achava que era fácil, eu me lembro que eu me iludi, literalmente me iludi, dizendo, ah, ali está cobrando isso, se eu aprender esse português, se eu aprender esse raciocínio aqui e for lá e fizer, eu vou conseguir. E eu coloquei tanto ânimo, tanto gás, tanta força nisso, que quando chegou no dia da prova e eu reprovei que eu não fui bem naquela prova, não fui nem classificado, fiquei um pouco longe, muito longe, melhor dizendo, dos primeiros colocados, daqueles que estavam nas vagas, eu me decepcionei. Voltei para casa e falei, poxa, estou perdendo tempo com isso aqui. Isso aqui não é para mim. E é isso que às vezes nós passamos, porque nós temos o desejo de mudar de vida, temos o desejo de sair da situação que nós estamos para dar um pouco mais de conforto, dignidade para a nossa família, mas às vezes está tão difícil, tão demorado, e eu não sei quanto tempo você está estudando, eu não sei quanto tempo você tem, quantas provas você já fez, mas eu preciso ser honesto e ser sincero dizendo para você que vai demorar. Você pode ser a exceção daquela pessoa que o primeiro concurso foi aprovado, você pode ser a exceção, você pode ser aquela pessoa que teve uma base muito boa e hoje consegue tranquilamente fazer uma prova, tranquilamente, que você tem uma base, um conhecimento bem bacana, mas a maioria das pessoas não são assim. Eu particularmente não sabia o que era a crase, substantivo, confesso para vocês, tive que acessar www.google.com.br e perguntar. Google, o que é substantivo? Porque eu não sabia o que era substantivo. Tem pessoas da mesma forma. Dive, mas é só você focar, você estudar. Ah é? Agora eu te pergunto, não sei que horas você acorda, mas a maioria das pessoas acordam muito cedo para poder arrumar várias coisas, para poder pegar um trânsito gigantesco, para poder ir trabalhar. Para voltar para casa, novamente um trânsito ferronho, para voltar para casa. E detalhe, se for mulher ainda é mais complicado, tem família, tem filho, é dona de casa, precisa resolver milhões de coisas. Daí quando chega 20, 30 minutos para poder dar uma descansada, ela lembra, puxa, preciso estudar. As coisas são difíceis, as coisas na nossa vida são demoradas. Tudo bem que tem aquelas pessoas que conseguem, e eu admiro e respeito cada pessoa na sua posição que está, mas que tem condições de ficar em casa, ser bancado, subsidiado por alguém, para poder estudar 6, 7, 8 horas. Maravilha, que bom que Deus te abençoe. Agora, a maioria das pessoas, como eu, não. Tem 15 minutos para estudar, e é melhor você estudar 15 minutos do que você não estudar. E não tem como comparar um com o outro, dizendo, não, aquele que estuda 8 horas, ele está aprovado, e aquele que estuda 15, 20 minutos, ele está reprovado. Não. As chances são iguais. A diferença é que pode ser que demore um pouco mais para mim e para você, porque nós não temos tanto tempo assim. Talvez você tenha todo o tempo do mundo, mas a dificuldade que você tem hoje de absorver matéria seja muito grande. Então tem vários fatores que vão influenciar para você demorar, para você ser aprovado. E é isso que nós precisamos entender. Que demora é algo comum dentro do mundo do concurso público. Agora, se eu e você, nós mantivermos esse foco, esse objetivo, mesmo que seja 5, 10, 20 minutos, nós vamos conseguir chegar a algum lugar. Eu, confesso para vocês, que eu, Jimmy, tinha 20 minutos para estudar. Só que olha o que eu fazia. Acordava às 5 e meia da manhã e ia lá e resolvia pelo menos 5, 10 questões. Pelo menos um pouquinho eu precisava fazer de manhã. Sabe que horas que eu estou gravando esse vídeo? Não sei o horário que você vai assistir e tal. 11 e 40 da noite de uma sexta-feira. Não sei o dia que eu vou conseguir colocar no ar. Mas por quê? Porque é o tempo que eu tive para poder parar, para poder sentar e conversar com vocês. Demora? Vai ter. Vai ser difícil? Vai. Agora, aonde que você quer chegar? Aonde que você quer estar daqui 5, 10, 20 anos? É isso que você precisa dizer. Será que você quer continuar na situação que você está ganhando? R$1.500 na onde você está? E olha lá, às vezes, sendo humilhado, sendo pisado por alguém, pessoas arrogantes olhando para você e dizendo que você não é nada, tendo dó de você. Será que é isso que você quer para você, para os teus filhos e para a sua família, para o resto da sua vida? Agora, vejamos. Se você tem a possibilidade hoje de fazer um concurso público e ser um próximo soldado da polícia militar, ser daqui a pouco um agente da polícia civil, ser um agente da polícia federal, um guarda municipal, não importa aquilo que você vai ser. O importante é que você vai ser. Você vai chegar aonde você quer. Ninguém vai ditar e vai dizer as regras para você de quem você vai ser. É você mesmo. Vai demorar? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas uma hora você vai estar junto com a sua família, tomando aquela Coca-Cola gelada, estourando aquele espumante, dizendo, graças a Deus, deu certo. E é isso que eu desejo para você. Eu desejo que dê certo tudo na sua vida. Que as matérias consigam entrar e centrar no seu entendimento. Eu desejo para você isso. Então, não ache que tudo está perdido. Demora. Vai ter. Vai ter demora para ser autorizado o dital. Vai ter demora para abrir o dital. Vai ter demora para você poder fazer a prova. Dime, e se eu reprovar? Vai demorar mais um tempo para vir o teu concurso público, para você ser aprovado. O importante é que vai dar certo se você focar e acreditar que tudo é possível para você. Pessoal, eu fico por aqui deixando essa reflexão para vocês, porque eu passei por isso. Já tive momentos extremamente de dizer, não, estou no caminho errado, não vai dar certo. Isso aqui não é para mim. Graças a Deus, deu certo. Para você também vai dar. Um abraço. Fique com Deus. Eu fico por aqui e até a aprovação.